Oi gente, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. O avanço da frente fria na região sul do país vai provocar chuva em praticamente todas as cidades aqui da nossa região. Isso acontece por causa da atuação dessa frente fria juntamente com o corredor de ar quente e úmido que vem do norte do país. Vamos dar uma conferida nos dados em algumas cidades aqui da nossa região. Em Erestim a mínima será de 15 graus e a máxima de 21. A umidade do ar fica em torno de 71% e pode chover cerca de 35 milímetros. Em Três Arroios a mínima será de 20 graus e a máxima chega a 26. A umidade do ar fica em torno de 64% e pode chover cerca de 40 milímetros. E no município de Ipiranga do Sul a mínima será de 16 graus e a máxima de 22. A umidade do ar fica em torno de 69% e pode chover cerca de 35 milímetros. Nós lembramos para você que mais atualizações relacionadas à previsão do tempo você acompanha durante a nossa programação. Até lá! Tchau!